O frio extremo levou prejuízos a olarias de Prudentópolis. Como assim, Thaís Santana? Olaria pra fazer telha, pra fazer coisa que vem do barro, pra fazer tijolo. Como é que o frio levou prejuízo? Então, porque quando... Eu vou explicar aqui do jeito que eu aprendi, tá? Não sou leira, mas vou tentar explicar. O que acontece? Existem duas fases ali. Alguns vão conseguir reutilizar, porque ele ainda não estava na fase de queima dos tijolos. Pra formar ele ali e tudo mais, pra pôr no forno, pra ele formar o tijolo. Então, dá pra ser reutilizado esse barro, essa argila que foi afetada pela geada. Agora, muitos dos oleiros ali da região acabaram perdendo entre 10, 20, 30 mil tijolos. Dá uma olhada aí nas imagens. O que fez? Pelas imagens dá pra ter uma noção melhor do que se trata do que eu tô falando. Então, muitos acabaram perdendo mesmo. Porque já tinha passado de uma fase ali que era primordial ter mantido a temperatura adequada. Como houve a geada, perdeu muito tijolo. E aí, o prejuízo foi grande pra vários oleiros da região de Prudentópolis. Viu, Riva? Gente, o frio foi tão grande que congelou a água que estava dentro do tijolo ainda. Em barro, só na forma, pra poder ser queimado depois. Estava frio ou não estava nos últimos dias aqui no estado do Paraná? Eita, lelê! Parece um bolo prestígio, né? Não parece. É fome. Essa hora da manhã eu já tô com fome que eu acordei às quatro horas. Parece um bolo prestígio, rapaz. Olha lá que coisa. Ô, Thaís Santana, eu confesso pra você que eu nunca tinha visto isso, Thaís. E há muito tempo eu não sentia tanto frio aqui no nosso estado. Também não. Imagine eu. Carcula eu, né? Fiquei não sei quantos anos em Maringá. Pois é, meu amigo. Ó, frio demais. E aí, infelizmente, tem afetado várias produções na lavoura e tudo mais. E até os tijolos, a gente tá vendo aí, né? Então, a situação não tá fácil pra ninguém, não. O negócio é pedir pra esse tempinho melhorar. Bom, pra mim, pelo menos, eu fujo do frio, viu? Se eu puder. E se eu visse essa imagem, se alguém me contar, eu ia falar assim, ah, é um tijolo velhinho, né? Porque ele já tá com o cabelinho branco, mas não. É gelo mesmo. É água que tava congelada. Geada. Ai, 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 ai. Geada, eu vou te dizer. Gente, que curioso, né? Como a gente vai aprendendo. Gostou de fazer jornalismo, é isso. Aprendendo e aprendendo. A gente tenta te ajudar também a aprender cada vez mais. Olha que imagem curiosa.